MAPLEBER MAPLEBER MAPLEBER, ela apareceu na minha vida como a representação da escola ideal para o pleno desenvolvimento da criança. Porque é uma escola que sempre se colocou um passo à frente. MAPLEBER Goiânia é referência no cenário nacional como uma escola que agrega os valores acadêmicos, afetivos e de inovação. Ser EPO de Sting School é fazer parte de um grupo de pessoas que acreditam que têm uma mesma filosofia. É compartilhar com essas escolas o que há de melhor no mundo em questão de educação. Um dado super bacana é que 86% das pessoas indicaram que perceberam uma melhoria na escola após a adoção dos iPads. De 2019, que é quando começa a implementação do projeto, para cá, foi justamente o momento de maior expansão da escola. E mesmo assim a gente consegue garantir a personalização das mensagens que é marca registrada também por Goiânia. Desenvolve bastante a criatividade da criança, mas também a busca por extrair o conteúdo e transformar aquilo numa linguagem de comunicação. Porque não adianta nada, né? Na vida profissional, a pessoa ter conhecimento, conteúdo, mas não saber se comunicar. Acho que também esse é um ganho importante do projeto. Foi uma diferença grandiosa. Eles aprovaram bastante e se sentiram parte desse protagonismo também que a tecnologia traz. Através do app Sala de Aula, você consegue saber realmente se ele está ali logado e quanto tempo ele ficou logado. Aí eu usei tudo o que a gente tinha aprendido já, como usar green screen no iMovie e montar roteiro. Aí já foi aula de inglês, de português, de tudo misturando. Então nesse período nós tivemos 195% de aumento de uso de ferramentas colaborativas dentro da sala de aula pelos professores. O projeto da Maple Bird Goiânia é um projeto que ajudou a ser junta a crescer. Houve um aumento de um início do projeto, até hoje, de 222% de educadores que usam com proficiência os aplicativos nativos disponíveis no iPad. Eu não consigo viver hoje em dia sem o iPad e estar na aula lá todo dia com o iPad e já pega, já manda atividade para a aluna, já corrige, já vê na hora, já manda nota. Tudo ficou muito mais rápido. A ser junta, ela é tão integralizada que a gente não pode nem falar de ser junta e meio poder separado. A presença da ser junta foi um grande diferencial. A presença da ser junta foi um grande diferencial.